O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos-lob oficial e eu fui! Horóscopo do amor para os 12 signos do Zodíaco. Eu sou o Maicon, siga-nos-lob oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilha, se inscreve em nosso canal. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Signos Love, oficial, horóscopo do amor para os 12 signos do Zodíaco. Veja as previsões do amor, namoro, casamento e relacionamento, além de combinações entre os signos. Isso mesmo que você ouviu, previsões amorosas para o dia de hoje, para os 12 signos do Zodíaco. Descubra o que reserva os astros para o amor para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Gratidão por estar conosco. Que seja um sucesso a sua vida amorosa, familiar e também financeira. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Signo mais comentado. Ganhe a postagem especial. Horóscopo do amor. Horóscopo do amor. Signo é Aries. 21 de março a 20 de abril. Horóscopo do amor. Sim, a pessoa é bonita, mas é possível alcançar algo mais importante e melhor em termos de amor. Seja mais seletivo. Perceba a profundidade das pessoas. Não se deixe levar por meras aparências, Ariano. Porque a hora da beleza acaba. Você receberá sinais claros que chegou a hora de pôr em prática aquele xaveco que tanto esperava. Talvez alguém próximo de você lhe apresente alguém especial. Atenção aos sinais, Ariano. Horóscopo do amor. Signos love oficial. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é touro. 21 de abril a 20 de maio. Tudo está fervendo em sua vida afetiva. Especialmente hoje, quando alguém perto esperando que você expresse algum interesse por ele. Para que a pessoa possa avançar e dar o próximo passo com a possibilidade de conquistar você. Então preste atenção aos sinais, Taurino. Tudo o que acontece em sua vida é uma lição para crescer. Os contratempos que você enfrentam fazem parte do seu desenvolvimento amoroso. Isso é uma maneira de Deus mostrar para você que ele está olhando por você. Se você é Taurino, curta, compartilha, se inscreva no canal. Signos love oficial. Gêmeos 21 de maio a 20 de junho. Os problemas que impediram você de alcançar o amor e a felicidade terminarão, Geminiano. Você está à beira de uma mudança profunda e positiva. Apenas seja paciente, já que terá que exibir todas as suas artes e usar todos os seus encantos para alcançar o coração. Da pessoa amada você, a partir de agora, tem plena certeza que crescerá. Graças a boas decisões que você tomou com esse seu trabalho duro no amor. Você conhecerá alguém especial. Eu falei com você de gêmeo. Se você é Geminiano, dá o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Signos love oficial. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e afetiva. Isso mesmo que você ouviu. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e afetiva. Dá o like nesse vídeo. Custa nada, é rápido, fácil e ajuda na divulgação. Se você está gostando do horóscopo, do seu signo, dá o like nesse vídeo. Horóscopo do amor, signos love oficial. Câncer 21 de junho a 21 de julho. O amor é outra coisa. Com que você sente vibrações e tantas emoções que não sabe explicar o que acontece por dentro de você. Cânceriano mais com essa pessoa. Talvez não exista nada além de uma aventura boa. Pois os dois, por enquanto, ainda não é amor. Não é amor, é apenas um pega, digamos. Cânceriano, fique atento aos sinais. Talvez isso não seja o amor da sua vida. É um ciclo de prosperidade que está chegando em você e a abundância. Agora tente fazer algumas coisas diferentes para que aos poucos possa compensar as perdas sofridas no amor no passado, Cânceriano. Cânceriano, fique atento aos sinais, hein, Cânceriano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Nesse período astral, com boa energia de Vênus e Júpiter, tudo se transforma. Meu amor, baterá a sua porta. É o momento de se permitir uma segunda chance com alguém que agora tem tudo para fazer você feliz, Leonino. Não tenha receio e se permita ser feliz com a pessoa amada. Um certo sentimento de inquietação talvez bata o seu coração. Deixe o coração livre e solto para que a pessoa especial possa entrar nele, Leonino. Não seja tão preocupada. Horóscopo do amor, virgem. 23 de agosto a 22 de setembro. Vai devagar, com calma. Permita que você ganhe mais terreno do que agindo com pressa. Essa pessoa em que você está interessado pode se sentir um pouco sufocada com certas atitudes suas. Tenha cuidado, ela não vai fugir, mas pode se irritar com você, Virginiano. Você terá que superar, Trude, entrar em contato, pois a pessoa quer ouvir você pedir perdão. Talvez algo que você fez no passado esteja magoando até hoje essa pessoa, Virginiano. Fica a dica. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Signo mais comentado, ganhe a postagem especial. Signos Love Oficial. Eu sou o Maicon. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Que nada de mal lhe aconteça. Eu lhe desejo as melhores energias. Já fez oração para o anjo da guarda? Ainda não? Em nosso canal tem a oração do anjo da guarda. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Deixe as indecisões com relação a pessoa amada para trás. Qualquer incidente infeliz do passado pode ser esclarecido com uma conversa franca. No melhor estilo do seu signo. Tanto ela quanto você sabe que é possível iniciar um feliz relacionamento. Então, por que se magoar durante esse período? Descobrirá oportunidades que foram deixadas para trás. É um momento inspirador que surgirá em sua vida, Libriano. Se você é de Libra, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Deixa o like, ajuda muito na divulgação e é muito rápido. Se você ouviu o horóscopo e gostou, deixa o like nesse vídeo, Libriano. O horóscopo do amor é escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. Depois de muito procurar de várias tentativas no amor, a pessoa certa está a caminho. A pior coisa que você pode fazer é apresentar uma imagem que não corresponde à sua realidade, achando que assim vai impressionar apenas seja você mesmo, escorpiano. Se apresente de maneira incomum e imprevisível, no qual tudo pode acontecer no momento menos esperado. Mas de maneira sempre positiva para você de escorpião, que vai dar o like nesse vídeo, vai se inscrever no canal e tem muito mais como conquistar a pessoa de cada signo. Veja o vídeo em nosso canal. Sagittário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Bom, os resultados no amor, seu esforço não será em vão. Porque você, a pessoa que está interessada, saberá como apreciar tudo, o que faz para conquistar o seu coração. A pessoa amada, nesse momento, valorizará o seu esforço para conquistá-lo. Você conquista o amor, a felicidade, apenas desejando o melhor para vocês dois. Em breve, você recuperará o tempo que pensou ter perdido. Chegou a hora de ser feliz, Sagittariano. A hora é essa. Qual é o seu signo? Deixe os comentários. O signo mais comentado ganha a postagem especial. Eu sou o Maicon, Signos, Love Oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Horóscopo do amor, o signo é Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Nesta fase, quando há fortes ondas de energia em seu signo, pode começar a definir um relacionamento muito estável. O importante é que você não perca a oportunidade quando surgir troca de informações, telefone, Instagram, Facebook ou totalmente todas as redes sociais. Para não perder o contato capricorniano, você está entrando em um bom estágio amoroso. A circunstância inesperada e positiva surge em sua vida, que o ajudará a sair do problema amoroso que o passado está matutando em sua cabeça. Limpe a sua mente e seja feliz capricorniano. Aproveite e deixe o like nesse vídeo, ajuda na divulgação e é muito rápido. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal diariamente. Temos Horóscopo do amor. Dê o like, que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Gratidão por estar conosco. Horóscopo do amor, o signo é Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Você sente dentro de si novos sentimentos e sente traído por aquela pessoa que menos pensou ser possível. O amor o rodeia com características em comum. Muito do seu jeito e esse alguém também não para de pensar em você. É momento de agir aquariano. Há boas notícias no setor do amor. E isso é importante, pois você passou, digamos, algumas semanas atrás por algo que não pensava passar. E agora é o novo recomeço, aquariano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do amor, o signo é Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. A baixa expectativa e suas demandas de amor. Não exige a perfeição por ninguém. É incluído a você. Alguém especial pensa em você, mas esse alguém já te magoou e você quer largar para trás. Alguém com sentimentos novos pode entrar na sua vida. Abrir sua mente e seu coração. Pare de ideias preconcebidas e se entrega a esse novo amor. Esqueça quem te magoou, Peixiniano. A combinação da lua juntamente com a vibração do dia tem particular e pode estimular e ajudá-lo muito na vida amorosa. Para você de peixes. Quer saber a combinação amorosa de peixes com todos os signos? Veja o nosso vídeo aqui em nosso canal Signos Love Oficial. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. E aí, curtiu as previsões de amor para hoje? Isso, então dê o like nesse vídeo. É muito simples e ajuda na divulgação. Diariamente tem horóscopo do amor aqui no Signos Love Oficial. É, previsões de amor, descubra o que os atos reservam para você. Nos relacionamentos e paixões. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial. YouTube, Facebook, Instagram. Aquele beijo e eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, fez um sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook, eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. No Facebook, eu sou o Maicon. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se.